O saldo da balança comercial do mês de setembro foi o melhor desde 2011. A diferença entre exportações e importações, o chamado superávit, foi de quase 3 bilhões de dólares. No acumulado do ano também foi registrado um resultado positivo, de quase 10 bilhões de dólares. É o melhor resultado desde 2012. O aumento nas vendas de celulose, soja, milho e veículos de carga foram os responsáveis pelo resultado positivo.